Eu sou o Estudor Carlos do Instituto Ogakóis e vou passar umas atividades de Karatê para vocês. Hoje eu vou passar um pouco do lúdico, uma parte mais física, para trabalhar um pouco do agachamento para dar uma fortalecida no joelho. Aqui temos duas garrafas. Você pode usar uma garrafa com água de refrigerante ou uma coisa que eu estou usando de produto de limpeza. É o que tem. Então o que vocês vão fazer? Quem conseguir, agacha até tocar na tampa e volta. Tudo bem? Agachou, voltou. Agachou, voltou. Ah, mas quem tem um pouco de dificuldade, agacha até certo ponto e volta. Sempre mantendo a coluna reta. Tudo bem? Conta It, Mi, San. Tudo bem? Quem quiser que tiver um parente em casa, né? Sobrinho, filho, irmão, pode fazer junto. Agora, quem tem mais facilidade, quer fazer um pouco mais difícil, agacha It, subiu, Mi, desceu, e volta. It, Mi, San. Tudo bem? Por enquanto é só isso. Quem quiser também, pode agachar, pegar, para frente. Voltou, agachou, pegou as duas garrafas, voltou para o mesmo local, agachou e volta. Lembrando, cuidado com o esforço físico de vocês, tá? Isso é uma atividade só para fortalecimento de perna, um pouco mais de agilidade. Esse é o vídeo de hoje. Até a próxima. Bom descanso e bons treinos, tá, pessoal? Bom descanso e bons treinos.